A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Por volta das 2h20 da madrugada desse sábado 21 de novembro, a agência do Banrisul de Sentinela do Sul foi alvo de assaltantes de banco. Segundo informações da Brigada Militar, um vigia noturno foi rendido enquanto fazia ronda na região e ficou refém dos assaltantes enquanto eles detonaram explosivos nos dois caixas eletrônicos da agência que foram totalmente destruídos. Os assaltantes tentaram ainda arrombar o cofre, que fica nos fundos da agência, mas não conseguiram. Moradores dos arredores estavam apavorados. O município de Sentinela do Sul, que tem pouco mais de 5 mil habitantes, conta com apenas um brigadiano no posto de atendimento, que com reforço de tapes realizaram buscas, mas sem sucesso. Populares estimam que quatro homens participaram da ação, mas a polícia não descarta que houvesse mais assaltantes. Tiros foram disparados para o alto para intimidar quem tentava se aproximar. A polícia civil irá investigar o caso.